Amigo, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o procedimento de reoperação do sistema da unidade selada de um equipamento de pequeno porte. Esse serviço que eu vou fazer aqui é o mesmo feito em geladeira, freezer. Então eu estou com esse equipamento que é um expositor, é um frigobar, que está com problema de entupimento no filtro. E eu vou mostrar o passo a passo para a carga de fluido refrigerante e reparo desse problema. E lembrando que vai ser com as ferramentas básicas, para que você que está começando, consiga fazer um serviço desse dentro das boas práticas, tá bom? Então vamos ao vídeo e ver como é que se faz esse serviço passo a passo. Aqui está a unidade desse frigobar, que está com entupimento no filtro, provavelmente por umidade. Foi feito com certeza um serviço aqui incorreto, fora dos padrões, possivelmente dado vácuo pelo capilar. Compressor não é bomba de vácuo e não se deve colocar nenhum tipo de produto dentro do sistema, a não ser o fluido refrigerante. Como por exemplo, alguns anticongelantes que costumam colocar para fazer com que a umidade não congele, né? Mas na verdade você está deixando um problema para o cliente. A umidade vai contaminar o óleo e com isso queimar o compressor. Nesse caso vamos fazer a reoperação desse sistema. Primeiro ponto, eu vou cortar aqui ó, no capilar, cortar nesse ponto. No capilar não, mais aqui ó, mais atrás para poder sair o fluido refrigerante e também cortar do lado de cá, tá bom? Porque já que está entupido, não posso fazer a retirada com brasagem, com solda, ou pode acabar estourando e acontecer um acidente. Primeiro passo é você desligar o aparelho. Então vou desligar aqui o compressor. E agora fazer o corte. Você pode utilizar uma ferramenta como essa aqui ó, é um cortador de capilar. Se você não tiver, não vou utilizar nem ela, vou utilizar o que? Um alicate de corte mesmo comum. Você vai fazer o seguinte, como aqui eu tenho um rabicho desse lado de cá, vou cortar por aqui mesmo. Você vai simplesmente dar um leve, ó, um leve corte, tá bom? Sem amassar. E agora você pode só amassar aqui ó, até quebrar. Bem de leve até quebrar. Que aí já vai cortar aqui o capilar. Pronto. Deixar o fluido refrigerante todo sair. No caso esse aqui é o 134A. Vou fazer um corte aqui também, só que nesse ponto aqui eu vou fazer com cortador de tubo pequeno. Que é esse cortador aqui ó. Eu fiz um vídeo mostrando a lista de ferramentas principais que você vai precisar. E essa lista de ferramentas você vai encontrar através de um card que tá passando aqui em cima. Aqui tá passando um cardzinho com as principais ferramentas que você vai precisar pra poder trabalhar. Cortador de tubo pequeno é fundamental. Vou utilizar ele pra começar a cortar aqui. De leve. Naquele ponto tá saindo bastante porque esse aqui é o lado de alta pressão, tá bom? Lado de alta pressão até chegar no capilar. Após o capilar, quando chegar ali no evaporador, já é o lado de baixo. Então por esse motivo que sai bastante pressão ali. E é importante que você faça com corte, tá? Porque se você tentar soltar aqui ó, com solda, provavelmente vai, pode estourar. Então faça sempre com corte. Outra dica também é evitar tá diminuindo muito o tamanho do capilar. Ó, o capilar chegando até aqui ó. Olha só, até aqui o capilar tá chegando ó. Nesse ponto. Aqui eu vou soltar na brasagem. Aqui nesse ponto também vou soltar com a solda. Primeiro eu vou soltar aqui o capilar. Pronto. Soltei o pedacinho de cobre que tinha nesse ponto. Agora eu posso soltar nesse ponto aqui o filtro porque já garanti que todo o fluido de refrigerante saiu nesse lado de alta. Não vai ter nenhum risco de estourar. Então soltar aqui o filtro. Eu gosto sempre de lixar antes, tá? De soltar o filtro. Porque assim já vai ter feito uma pré limpeza. Então deixa eu já lixar, aproveitar logo. Você vai precisar de um pedaço de lixa. Lixa de ferro. Número 100 é o suficiente. Corte apenas uma pequena tira. E já pode fazer uma limpeza nesse ponto. O processo de limpeza já vai facilitar na hora de fazer a colocação do próximo filtro. Depois de bem lixado, você já pode começar a aquecer. E para poder facilitar, derreter rápido, você pode usar o aparador de chama. Use o aparador de chama que você vai aquecer bem rápido a tubulação. Ó, aparador de chama. Aqueceu bem rápido. Prontinho. Não deixe também o calor ir na direção do compressor. E aí você puxa. Ó. Saiu bem fácil. Bem rápido. Agora já posso jogar o filtro fora. Depois eu mostro também como é que tá por dentro desse filtro. Agora que o filtro já foi retirado. Lixado aqui, ó. Pra poder fazer uma limpeza antes da abrasagem. Eu gosto sempre de indicar que você faça uma pressurização. Para poder verificar se não tem nenhum ponto ainda obstruído. Se realmente a shiride aqui tá saindo. Realmente o gás que você vai colocar. Pra pressurizar, você coloca nitrogênio. Só que uma pequena pressão. E usa, pode usar uma válvula dessa aqui, ó. Válvula de engate rápido. Mas não serve para pressurizar sistema, tá bom? É apenas pra você fazer uma limpeza. Então, vou colocando aqui a primeira peça da válvula. A borrachinha já foi. Agora eu vou adicionar um engate rápido. Só pra facilitar, dar uma pressão. E conferir se realmente o meu orifício ali desse capilar realmente não tá obstruído. Então, coloquei a válvula de engate rápido. Facilita muito o processo. Ou eu teria que instalar aqui uma shiride. Com o engate rápido não há necessidade. Prontinho. Engatei rapidamente. Não vou tirar a válvula aqui por enquanto. Por enquanto, a válvula aqui, ó. Da shiride. Tá no lugar. Que vai ficar saindo somente por aqui. Engatei a mangueira. E vou jogar um pouco de nitrogênio. Que assim sai do outro lado. Só pra conferir se realmente tá desobstruído. Se for necessário fazer uma limpeza do sistema, você também pode usar essa válvula de engate rápido. Tá bom? Aí você vai jogar o produto de limpeza por aqui. Ele vai ter que sair pelo capilar. E aí você confere. Deixa eu abrir aqui o nitrogênio só um pouco. Só pra conferir se não tá saindo realmente ali no capilar. Se tá saindo realmente, na verdade. Agora eu vou abrir o nitrogênio. E conferir se tá saindo realmente aqui no capilar. Verificar se tá saindo no capilar. Não tá saindo nada aqui no capilar. Abrir a pressão. Deixa eu conferir se tá saindo aqui. Eu sei a minha mangueira ali. Ok. Tá saindo aqui. Vamos ver. Agora sim. Agora tá saindo aqui no capilar. Demorou um pouquinho. Mas tá saindo no capilar. Não sei se dá pra escutar aí o barulho. Deixa eu colocar o microfone bem próximo. Pra você escutar que tá saindo ali no capilar. Saindo aqui no capilar. Tudo ok. Tá entrando por aqui. Tá saindo do outro lado. Não é preciso colocar uma pressão muito grande, tá? Eu tô liberando aqui apenas 150 psi. Agora fechando aqui o meu nitrogênio. Posso tirar a válvula de engate rápido. Pronto. Só pra conferir se realmente tava saindo ali no capilar. Capilar não tá obstruído. Ainda tá saindo um pouco aqui. Agora eu posso tirar a válvula de engate rápido. E vou fazer a abrasagem do filtro. Agora eu vou tirar essa válvula Shirai daqui. Pra não haver nenhum risco de, na hora da solda, acabar queimando essa válvula aqui. Ou então eu posso afastar pra cima. Mas eu prefiro retirar, deixar fora da reta também. E vou colocar o filtro. Lembrando que o segredo da abrasagem é uma boa limpeza. Então por esse motivo, vou limpar novamente aqui, ó. Limpar novamente. Pra deixar bem limpinho. Não haver nenhum risco de ficar vazando. Só corte o filtro na hora da abrasagem. Eu tô aqui com três tipos de filtro. Tô com esse tipo aqui, ó. É o chamado filtro faustão. Normalmente ele vem com... Esse capilarzinho aqui em cima. Que o pessoal usa pra poder... Ó. O pessoal usa pra poder fazer... Vocês sabem muito bem o que. Não é indicado fazer o que vem esse filtro aqui, né. Que é o vácuo com compressor. Compressor, lembrando, não faz vácuo. Então não vou utilizar esse filtro. Eu tenho outro modelo. Que é esse modelo aqui, ó. Um modelo menor. Esse aqui já é o suficiente pra esse sistema. O tamanho do filtro vai depender do tamanho do sistema frigorífico. E é claro que o tipo de filtro também. Tá? Então esse filtro aqui é o que eu vou utilizar. Deixar ele aqui prontinho. E a gente tem também esse outro modelo de filtro. Eu gosto muito de utilizar em equipamentos maiores. Principalmente em expositores, balcões, alguns refrigeradores também de maior capacidade. Eu gosto de utilizar esse tipo de filtro. No caso, o lado dele de funcionamento é aqui, ó. Nesse ponto entra a linha de líquido, a saída do condensador. E nesse ponto entra o capilar. Esse filtro. Mas ele é muito grande pra esse sistema. Não há necessidade de estar utilizando esse. Eu vou utilizar esse modelo aqui que eu deixei. E pra você fazer esse serviço, você vai ter que cortar. E só corte no momento da aplicação. No momento da abrasagem, tá? Não deixe o filtro por mais de 5 minutos aberto. Ou você vai estar saturando ele. Antes eu tenho que fazer a limpeza nesse ponto. Então deixa eu fazer a limpeza bem rápido aqui, ó. E procure deixar também bem retinho. Não deixe amassado. Aqui o capilar. O capilar não tá obstruído. Limpando bem o capilar pra deixar ele bem limpo. E depois que você limpa, né? Você lixa. Não encoste mais a mão, tá? Ou você vai estar colocando a gordura do dedo no ponto que você vai fazer a abrasagem. Todo cuidado. Deve ser... É pouco, né? Quando você vai fazer uma abrasagem pra que não haja nenhum risco de ficar vazando. Agora pegar o filtro e fazer o corte nele e já preparar. Confere sempre antes de cortar o filtro se realmente ele tem, ó. Se ele vai encaixar aqui, ó. Se ele vai encaixar no tubo. Se for necessário, você já prepara o alargador pra alargar um pouquinho se for preciso. Nesse caso aqui, creio que não vai ser preciso. E cortar aqui do outro lado também. Olha só como é que eu vou fazer esse corte agora. Você pode pegar um cortador de tubo. Fazer um pequeno corte aqui, ó. Bem próximo à ponta. Vou fazer um cortezinho aqui próximo à ponta. Pronto. Aqui eu consigo rodar até o filtro. Não vou cortar totalmente, tá? Vou deixar pronto pra eu poder quitar ele. Só fiz uma marcação. Marcação aqui, ó. Marquei. Não vou quebrar agora. Do outro lado, da mesma forma. Você tem que preparar também a chave de Philips. Também ajuda a você poder alargar um pouquinho essa ponta aqui. Pronto. Cortei. Agora, ó. Vou só com a chave Philips aqui, ó. Ou escariador, tá? Você pode fazer isso com o escariador sempre pra baixo. E agora, rapidamente, jogar aqui nesse ponto. Já vou cortar o outro lado. Lembrando, não demore muito, tá bom? Você fazer esse processo aqui em menos de 5 minutos. Cortar aqui a pontinha, ó. Cortei a pontinha. Vou jogar. Eu gosto de não deixar, ó. Essa ponta aqui ficar na reta da solda, tá? Essa solda aqui, ó. Pode acabar entupindo o capilar. Então, eu gosto de deixar um pouquinho mais pra frente. Sem também colocar demais, senão amassa aqui. Então, você pode fazer uma marcação. Então, como é que eu vou fazer a marcação? Vou encostar o alicate aqui mesmo, ó. Ó. Um pouquinho menos. Olha só. Aqui, acho que já dá. Ó. Passou da solda. Agora, uma quitada, uma amassada nesse ponto. Amassei, tomando cuidado pra não amassar o capilar. E dei mais uma amassadinha aqui. Sem amassar o capilar. Lembrando, hein. Agora, eu coloco no lugar. Depois, eu posiciono direitinho, porque eu não posso deixar esse filtro aqui nessa posição. O ideal é deixar uma inclinação um pouquinho pra baixo. Então, vou posicionar. Vou dar uma leve amassada. Amassei um pouquinho, só pra ele não correr. Amassar o tubo pra ir pra baixo um pouquinho. Pronto. Agora, eu já posso fazer a abrasagem. Ficou um pouco aberto demais aqui, ó. Amassei. Prontinho. Agora, eu tô com a vareta de solda prata nesse momento. Aqui, como é ferro com cobre, o indicado é que você faça com solda prata. E pra fazer com solda prata, você também vai ter que ter, ó. Uma pasta fluxo. Agora, eu pego só um pouco. Não precisa ser muito fluxo. Isso aqui é pra poder facilitar. Vai ocasionar também a limpeza aqui no tubo. Pouca coisa. Nesse ponto, como é ferro com cobre, o indicado é você usar solda prata. No outro lado, eu vou estar utilizando a solda foscope mesmo. Não vai precisar de fluxo. Solda prata já colocada. E agora, eu vou aquecer. Não é necessidade de você aquecer muito, tá bom? Aqui, você solda rapidamente, ó. Tomando cuidado pra não ir pra queimar alguma outra coisa. E aí, eu aqueço os dois. Mas eu, depois eu corro a chama pro lado onde eu quero que a solda vá. Já tá no ponto de grasagem, ó. Ó. Não precisa ser muito. A solda já escorreu aqui pra dentro. Agora, eu só vou encher. Conferir se atrás também tem solda. Aqueço. Confira se tem solda também em todo o local. E você controla também a chama pela distância. Pronto. Já foi o suficiente, ó. Pela distância, você controla a chama, tá bom? Agora, eu vou fazer a brasagem aqui nessa pontinha. Lembrando que eu tenho que fazer isso em menos de cinco minutos, tá? Pra não deixar o filtro aberto. Ó. Aqui, aquece rápido. Aqueci rapidamente, ó. Ó. Já encho. E aí, eu controlo aqui a chama pela distância. Pela distância, eu consigo controlar aqui a chama. Pronto. Já foi o suficiente. Já foi. Conferir se do outro lado já tem solda. Já tem solda do outro lado também. Tudo prontinho. Soldou perfeitamente. Agora, eu preciso conferir, né? Se essa minha solda realmente tá ok. Ou se não ficou vazando. E pra isso, o que é que eu vou fazer? Vou colocar de volta a válvula nesse ponto. Fecho a válvula. E vou pressurizar. Pressurizar com pelo menos 150 PSI. E fazer um teste com o detergente. Eu faço o teste com detergente nesse ponto e nesse. Mas é claro que eu vou ter que esperar esfriar um pouco. Ou o detergente vai acabar derretendo aqui. Pressurizar agora. Só pra poder conferir se realmente as minhas soldas aqui. Não ficaram vazando. Tirar o meu cortador da reta. Tirar tudo daqui. Pronto. Pressurizar. Pressurizado. E agora, só vou passar um pouco de detergente. Nesse ponto e nesse ponto. Eu gosto de passar detergente puro, tá bom? Eu passo detergente puro mesmo. Puro. Pra verificar se não vai sair nenhuma bolinha. Nenhuma bolha saiu aqui. Tudo ok. Não está vazando. Vai ter equipamento que você vai precisar usar um espelhinho. Tá bom? Porque você não vai ter a mesma visão que a gente está tendo aqui nesse vídeo, né? Tudo ok. Não está vazando. Nenhuma bolinha. Do outro lado também. Também nada. E você pode conferir também se tiver algum ponto que você suspeita que tenha vazamento. Mas nesse caso não era vazamento. Era entupimento do filtro. Agora que tudo foi substituído, só é fazer o quê? Tirar essa pressão que eu coloquei e fazer o vácuo. Bem, agora chegou o momento da gente fazer o vácuo no sistema. Como vocês podem ver, o equipamento já foi substituído o filtro. Deixei ele numa posição aqui pra baixo. E você vai utilizar pra isso um manômetro. Manômetro analógico mesmo. E você não vai estar utilizando, no caso, né? Se você não tiver um vacuômetro. O ideal é que você faça com um vacuômetro. Caso você não tenha, você vai utilizar da mesma forma que nós fazíamos o processo antigamente. Quando tínhamos apenas o manômetro analógico ou o vacuômetro analógico, né? E nesse caso, com o manômetro, você vai fazer da seguinte forma. Aqui a gente tem uma escala que vem de 0 a menos 30, no caso. Ó, você vai deixar bater até aqui em 30. E depois de bater em 30, você vai deixar por mais, pelo menos, uns 20 minutos com a bomba de vácuo ligada. Que é o que nós vamos fazer aqui. Primeiro, mangueira azul. Mangueira que nós vamos utilizar, no caso, ali na válvula de serviço. Então, ela vai ser conectada aqui no manômetro de baixa pressão. Pronto. Não precisa apertar demais. Você vai apertar o suficiente com a mão. Não precisa utilizar alicate. Ou você vai estragar as mangueirinhas aqui do manômetro. Então, ó, conectado. Você vai colocar essa parte aqui, ó, na válvula de serviço do equipamento. Bem preso, bem fixo. Se não tiver uma válvula Schrader aqui, você vai ter que colocar no equipamento. E agora, a mangueira amarela na bomba de vácuo. Mangueira amarela. Já conecto a bomba de vácuo. E vou fazer a colocação agora dela no meio, que é a linha de processo aqui. A linha de serviço do manômetro. Conectando na linha de serviço do manômetro. E tá pronto para começar o processo de vácuo. Vai demorar um pouco mais, porque já que eu não tenho vacuômetro. Já que eu não estou utilizando, na verdade, né, o vacuômetro digital. Eu vou fazer esse processo de vácuo pelo tempo. Então, eu vou deixar atingir aqui em 30. E depois que bater em 30, ainda vou deixar por mais de 20 minutos a bomba ligada. Fechado aqui a válvula no lado de alta pressão. Então, deixo fechado. Ó, bem fechado. Ou vai puxar o ar atmosférico. Aqui agora, vou deixar fechado também. Eu costumo deixar batendo por pelo menos uns 5 minutos com o registro fechado. Que é para poder o quê? Fazer uma desidratação, né, da parte do óleo da bomba. Então, ligado. Lembrando que tem que trocar o óleo de tempos em tempos da bomba, tá? Eu costumo deixar aqui de 3 a 5 minutos ligados. Não está fazendo vácuo ainda no sistema. E depois de 3 a 5 minutos, eu abro aqui, ó, o registro de baixa pressão. Prontinho, ó. Está puxando bastante já, ó. Agora está aberto para o sistema. E já está fazendo o processo de evacuação. Agora, vou esperar bater aqui, ó, em 30. Olha só. Depois que bater ali, ó, em 30, ó. Já está até batendo. Bateu em 30, vou deixar 10 minutos a bomba batendo em 30. E depois ainda deixo mais 20 minutos. Então, esse processo sem o vacuômetro, né, vejam que demora um pouco mais. Aqui eu vou deixar em torno de 30 minutos em vácuo. E depois vocês vão ver como é que eu passo para conferir se o vácuo está bom ou não. Tá ok? Agora, aguardar e daqui a pouco eu volto. Pronto, já faz mais ou menos 30 minutos que está em vácuo, chegou a hora de quebrar o vácuo. E quando você for quebrar o vácuo, sempre verifique, né, a quantidade de fluido refrigerante do equipamento. Nesse equipamento aqui, vamos dar uma olhada na etiqueta. Agora, 134A, 80 gramas do fluido refrigerante R134A. Então, eu vou adicionar a carga por massa, no caso a quantidade de gás. E vamos fazer agora a carga de fluido refrigerante. Para poder fazer o desligamento da bomba de vácuo, você faz o seguinte. Primeiro, antes de desligar a bomba de vácuo, você fecha o registro que vai para o equipamento. Então, eu estou fechando o registro aqui da linha de baixa, primeiramente, antes de desligar a bomba. Fechei, completamente vedado, pronto. Já atingiu ali a 30 ali, ficou mais ou menos mais, ficou até mais de 20 minutos batendo depois que atingiu ali 30. Fechado o registro, agora eu posso desligar a bomba. Depois que desligar a bomba, você deve aguardar pelo menos 10 minutos com a bomba desligada, registro fechado, para conferir se não vai ter nenhuma volta aqui, se o manômetro não vai voltar nem um pouquinho. Agora, 10 minutos já se passaram e eu vou começar o processo de carga de fluido refrigerante. Não voltou nada, então já garanti que realmente o equipamento está em vácuo. Tiro a mangueira aqui da bomba de vácuo e vou adicionar a mangueira na garrafa de gás. No caso, eu não vou utilizar esta mangueira, porque vai me atrapalhar na hora de colocar a carga por massa. Essa mangueira aqui é bem pesada e já que eu utilizo, nesse caso aqui, uma outra mangueirinha, vou deixar o meu manômetro aqui por enquanto. Vou pegar a garrafa de fluido refrigerante, adicionar na válvula base, essa válvula aqui, adicione na condição gasosa, se for um fluido refrigerante simples. Tá bom? Como é, esse aqui é o 134, porque vai ficar vazando um pouquinho, vazou um pouquinho na condição gasosa. Agora eu adiciono a minha garrafa aqui na balança, da balança, pego a mangueira, ó, que já tem o registro. Se eu abrir aqui, já sai refrigerante, ó. Tá vendo? Esse aqui é o 134A. Vou adicionar aqui na minha linha de serviço, no mesmo ponto que eu fiz o procedimento de evacuação do sistema. Vou ligar a minha balança, só que antes de ligar a balança, o que eu vou fazer? Eu vou purgar um pouquinho, ó, pra poder sair qualquer vestígio de oxigênio que tem aqui dentro, e vou purgar por esse lado. Então eu vou deixar aqui aberto, o registro desse lado aberto, e vou abrir o registro. Vamos ver, ó, tá vazando do outro lado, agora fecho. Só um pouquinho, tá bom? Pronto. Fechei. Agora, abri o registro. Meu registro tá vazando um pouquinho, bem por aqui, ó. Então eu vou deixar, vai ficar assim mesmo, e vamos fazer rápido agora a carga. Vou ter que correr agora na hora de fazer essa carga. Então vamos lá, deixa vazando assim um pouquinho mesmo, vai ter uma pequena diferença. Vou pegar a balança e vou zerar aqui a balança. Primeiro, ligando a balança. Liguei, agora vou zerar a balança. Zerei. E vou adicionar agora uma quantidade de 80 gramas. Ó, vamos aqui. Balança aqui. Vou abrir o registro de carga. 80 gramas apenas. Não vou mexer muito aqui na parte da mangueira. Ó, abrindo. E vou adicionar 80 gramas. 75, 80 gramas. Ó, passou pouquinha coisa, tá? Só que o que acontece? Isso que passou um pouquinho pode ser, ó, o que tá aqui na mangueira. Então já vou fechar rapidamente aqui a minha válvula pra que pare de vazar. Ó, continua vazando um pouquinho. Então foi em torno de 90 gramas. Mas tá contando também, ó, o que tá na mangueirinha. Tá bom? Agora depois que eu já adicionei a carga, vou retirar aqui minha válvula base. Antes que fique vazando mais. E como você fez a carga por líquido, né? Aqui foi adicionada uma condição de líquido. Ao invés de ser na forma gasosa. Você vai ter que esperar o equipamento, pelo menos, evaporar esse fluido refrigerante que acabou de entrar por aqui, ó. Entrou aqui e foi para o compressor. Direto para o corpo do compressor. Então não posso ligar direto já esse compressor. Porque ali tem uma quantidade de líquido que vai precisar evaporar. Então aguarde pelo menos 5 a 10 minutos antes de ligar o equipamento. Ou você corre o risco de um golpe de líquido. De um calço hidráulico no compressor. Isso porque a carga foi adicionada na condição de líquido. Para pesar, tem que ser na condição de líquido. Independente se o fluido refrigerante é simples ou se é mistura, ou se for blend. Se ele for blend, você não pode adicionar de forma alguma a carga na condição gasosa. No caso é o 401A, por exemplo, 404. Você não pode adicionar em condição gasosa. Somente em líquido, para não desbalancear a mistura. No caso 134A, eu posso até adicionar também na forma gasosa. Mas isso se eu fosse completar o sistema. Mas para pesar, o fluido refrigerante tem que ser na condição de líquido. Por isso, a válvula base facilita. Carga já adicionada, tudo certinho. Agora chegou o momento de ligar o compressor. Claro que eu vou esperar pelo menos uns 5 minutinhos. A gente já volta. Música Música A CIDADE NO BRASIL Agora vou ligar o equipamento. Para ligar o equipamento, o ideal é que você tenha pelo menos um termômetro para poder avaliar o rendimento do equipamento, se ele está gelando ou não. Então esse termômetro aqui está instalado dentro do gabinete, mais ou menos no meio. Vou deixar esse termômetro aqui, que a gente possa verificar o rendimento do equipamento. E que você tenha também em mãos um alicate do tipo multímetro para poder medir a corrente do compressor e que você saiba também qual é a corrente de funcionamento do equipamento. Esse equipamento aqui tem a corrente de funcionamento em 1,7 ampere. E é ideal também que você faça o quê? Meça a corrente de pico, de partida do compressor. No caso, você vai colocar na corrente elétrica, coloquei aqui em 20 ampere. Vou travar, travei aqui o meu equipamento, somente para eu poder conferir a corrente de partida desse compressor. É claro que você vai precisar verificar qual é a corrente de partida indicada no manual do compressor. Que nesse caso aqui a gente nem tem mais. O compressor não tem mais etiqueta, mas ainda é o compressor original. Mas eu não sei qual é a corrente de pico dele. Mas se você tiver a informação, olha só. Aqui agora eu vou ligar na tomada, o equipamento na tomada, para poder verificar o funcionamento dele. Com ele desligado, a pressão está aqui em torno de 60 psi. Lembrando que pressão e temperatura andam juntos. Aqui essa é a pressão do equipamento equalizado, a pressão desligada. Bom, vamos ligar agora o equipamento e monitorar corrente elétrica, temperatura interna do equipamento e também a pressão de funcionamento. Ligando aqui na tomada. Pronto. Vamos ver qual foi a corrente de pico. Então chegou 10.72 ampere. Então vou tirar aqui. Travado, ele trava a corrente máxima que mediu. Então 10.72 ampere foi a corrente de pico. Agora destravei e vou verificar a corrente de funcionamento do compressor. Pode ser em qualquer um dos dois cabos. Ó, um ponto. Deixar até aqui. Tá dando 1.4. Equipamento, normalmente ele trabalha realmente com a corrente um pouco abaixo da indicada na placa, tá bom? A etiqueta. Normalmente a etiqueta ali é a corrente nominal máxima do equipamento em funcionamento. E que você tenha também o equipamento em plenas condições de uso. Significa, grade do condensador limpa, a parte interna também limpa, para que você tenha as informações. No momento, ó, 27.9 graus. E eu vou agora aguardar o equipamento ficar em funcionamento por um certo tempo, para poder avaliar o rendimento. Vamos ver agora a pressão de funcionamento, ó. No momento, uma pressão aqui em torno de 9 a 10 psi, ó. Olha só. Entre 9 e 10 psi, mais ou menos. 9 psi, mais ou menos, ó. Um pouquinho abaixo do 10. 10 psi, normalmente essa é a pressão que você vai encontrar com o equipamento à temperatura ambiente. Essa será a pressão. Mas depois que ele vai gelando internamente, essa pressão pode modificar. Porque pressão e temperatura andam juntos. E depois vamos até avaliar também qual é o delta desse equipamento. O delta é o quê? É a diferença entre a temperatura interna do gabinete e a temperatura de evaporação. Em equipamento como esse aqui, o diferencial de temperatura chega a ficar aí numa faixa de 12K. Significa que o equipamento estando a uma temperatura, um exemplo, de 4 graus positivo. Esse equipamento aqui é para 4 a 8 graus positivo. Então vamos simular que ele está com 8 graus internamente. O refrigerante vai ter que estar, pelo menos, a uns 12 graus mais frio que a parte interna do equipamento. Esse diferencial pode até aumentar um pouco, tá? Pode ficar até um pouquinho mais alto, dependendo do equipamento, se está bem isolado ou não. E depois de um certo tempo de funcionamento, vamos avaliar esse diferencial de temperatura. Lembrando, esse delta é quando o equipamento está chegando ou já chegou ao set point. A temperatura de controle interna. Não é com a temperatura ambiente agora. Porque se a gente for verificar, esse delta está muito maior nesse momento. Depois de um certo tempo, vamos avaliar o rendimento do equipamento, quando ele já estiver chegando ao set point. Serviço concluído. Equipamento gelando. Vamos ver como é que está aqui a temperatura interna. 2.5. Daqui a pouco o equipamento já vai desligar. 2.4 já vai desligar. Vamos ver logo a pressão. Pressão nesse momento. 9 PSI, pessoal. E a corrente elétrica? 1.2. Vejam só que a corrente elétrica é bem abaixo do que informa ali na etiqueta. Olha só. Vamos ver aqui em quanto vai desligar. Estou agora com 2.4. E daqui a pouquinho esse equipamento vai desligar. Por quê? Vamos ver como é que ele está por dentro. Vamos dar uma olhada ali por dentro. Tudo condensando aqui nessa parte do vidro, que provavelmente não tem aqui uma proteção. Essa parte desse gás que está aqui dentro, para proteger, para não condensar, já deve ter dado problema. 2.1 agora e desligando. Daqui a pouco o equipamento vai desligar. Aqui vai aparecer uma temperatura, mas a sonda do sensor lá do bulbo, do termostato, né? Ele fica colado à placa. Então ele, na verdade, está monitorando o quê? A temperatura da placa fria e não a temperatura interna. Mas é claro que a temperatura interna varia de acordo com a temperatura da placa. Vamos ver como é que está o retorno aqui do compressor? Olha, muito cuidado também para o retorno, tá? Ele tem que estar assim, olha aqui. Está condensando aqui no começo, mas não está chegando líquido ao compressor. Deixa eu até tirar aqui o multímetro para poder mostrar. Aqui a tubulação de retorno. Ok, não está nem condensando. E aqui tem que ficar desse jeito. Se ficar congelando, é sinal de excesso de fluido refrigerante. Bom, e se ficar quente demais, é sinal de falta. Só que nesse caso aqui, como foi feita a carga por massa, não tem erro. Quando você coloca a carga de fluido refrigerante por peso, não tem erro. Vamos dar uma olhada também como é que está aqui o trocador, como é que está a placa. Agora a temperatura vai aumentar, ó. 1.8 já. Aqui quando chega a zero graus, o equipamento desliga. Zero graus aonde? No ambiente. É claro que agora não vai mais desligar, porque eu vou abrir ele e vamos ver ali, ó. Olha o sensor onde está posicionado. Olha só como é que está a placa fria lá dentro. Vamos dar uma olhada como é que está a placa fria. Completamente congeladinha, ó. Placa fria completamente congelada. Do começo ao fim. O início da refrigeração é nesse ponto, olha. Deixa eu tirar aqui as grades para poder facilitar. Grade 1. Grade 2. Vamos lá. Placa fria. Ela tem que estar assim. Completinha. Olha só. Aqui é onde começa a evaporação. Vejam que isso aqui, ó, é a marca do capilar. O capilar está vindo aqui, ó. Ele vem por dentro da tubulação. Ele entra aqui. Começa a expandir nesse ponto. E esse é o ponto mais gelado. E daqui, ó, sai distribuindo em toda a placa fria. E aí o ponto que demora mais a gelar é onde o final da placa. Onde está começando a descongelar aqui agora porque eu deixei aberto. Porque aqui é o retorno. E aí retorna aqui para a sucção. E nesse caso, quando o equipamento tem pouco fluido refrigerante, ele não gela completamente. Ele só gela o início e não gela o final. E é isso aí, pessoal. Esse foi o procedimento que se faz quando você tem um vazamento de fluido refrigerante. Ou até mesmo quando você vai trocar o compressor, né? Esse é o processo de carga de fluido refrigerante. Passo a passo. Realizado dessa vez aqui sem o vacuômetro, né? Como vocês viram, esse é o procedimento que a gente faz quando não tem um vacuômetro digital. Faz dessa forma. E se você quiser saber como faz carga de fluido refrigerante somente através da pressão e temperatura, segue o vídeo que vai ficar passando aqui no final que você vai aprender. E se quiser se especializar ainda mais, além da refrigeração domiciliar, segue que tem sempre link aqui no canal, na descrição ou no comentário de refrigeração comercial, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.